Tá, vamos sair aqui humilhados Só que tristeza que aconteceu aqui Ainda bem que sobrou bastante movimento, né? Que aí eu posso meter o pé Contador de corpos Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue Sofreu baixos contundentes em várias batalhas Vira mais 5% e liderança mais 1 ao trago da quantos vampiros Tá de boa Tá, vamos puxar aqui, ó É, não vou puxar nada, preciso reparar tudo Até a construção ficou danificada pra gente perder aí, é foda Por que que eu tô com 72 mil de dinheiro? Só por curiosidade assim O que aconteceu? Não perdi alguma coisa? Além da batalha, obviamente, né? Vamos pegar o manto aqui E colocar aqui Eu perdi uma batalha assim, Arthur Tá, põe aqui E você coloca Reservas mágicas Vamos aumentar aqui o canto de movimento O negócio de experiência O Nakai tava Vendendo Como é que é o nome daquele negócio lá? Que já deve nem existir mais É, esqueci É, como é que é o nome daquele negócio que a galera fica vendendo foto, velho Não faz sentido nenhum Esqueci, enfim, aquele bagulho lá Lâmina do Ogro A lâmina do Ogro foi usada pelos alunos do caos para subjugar as rendas do Mondeiro e da Lamentação Como ela chegou ao Velho Mundo ainda é um mistério Eu posso dar mais de 18% Dá a sua habilidade de novo Isso, NFT NFT Isso daí O Nakai tava vendendo NFT de lagartos Enquanto Ele estava perdendo a batalha O que tá dando atenção aqui, velho? A corrupção vampírica Porque a minha câmera veio aqui pra cima Não sei Tá, o Kairos Ele vai desembarcar aqui no próximo turno Eu não acho que esses Airskins conseguem bater nele, mas eu tô a fim de tentar Então, coloca aqui 40% de emboscada 40% aqui também, aí é foda Aqui com o Zoom, vou melhorar esse aqui pro level 2 Começar a montar esse exército aqui Ele não me ataca esse exército não, ele tá muito machucado Muito machucado mesmo Mas queria colocar aqui no exército O Kairos não pegam Não dá para conseguir mais nada, aqui dá. Esse daqui de aumentar o movimento, ganhar experiência. Vou ver que o dinheiro está sobrando aí. Esse é onde eu quero montar mais um exército. Deixa eu ver quem é o próximo na lista, só para deixar já ganhando crescimento. Mago Vacinado eu já fiz, que é o herói. Então eu já fiz. Seguro ancião, Crocodzilla. Acho que eu vou montar onde está o Nakai, aqui vai precisar de mais gente. Pode ser esse daqui. Crocodzilla. Agora vai só juntando crescimento aí, amiguinho. E é isso. Vamos deixar tudo meio encaminhado aqui para você já, né? Seja logo que o seu exército vai virar depois. E passei. Lembra que nós vamos vir no turno 85, porque a gente confirmou na live de ontem. A gente configurou no turno 85. Eu estava meio doido achando que era no 80. Eu acho que o seu exército vai virar depois. Já faltam 3 turnos. Agora a gente está em 83. Não é esse militar, não. Obrigado. Dá tempo ainda. Vai dar 11 horas. Ah, mas ali onde você está não vai nascer. Eu não sei nada, até onde eu sei. O problema mais aqui é no Velho Mundo. É tudo no Velho Mundo, velho. E você já ajudou bastante para evitar o fim do mundo. Você deixou o Katai forte, velho. A grande muralha é bem para a direita do mapa ali, velho. Praticamente na extrema direita do mapa. Praticamente na extrema direita do mapa. A Nakai pode lançar para cá. Aparentemente a facção do Tzint pegou tudo, mas o Tic Tac está vivo ainda. Eu vou te ajudar aí, amiguinho. Eu escutei seu chamado e vim correndo. Eu vou te ajudar aí, amiguinho. Eu escutei seu chamado e vim correndo. Vai começar por cima da Bretonha agora. E o Frit pode continuar recuando aqui. Agora que tá tudo reparado Acho que dá pra gente montar o exército rapidinho Vamos lá Então como eu falei Eu vou pegar mais um motor solar Porque muito voador não tá dando certo Se o voador não é tão bom tem que ser Extrink Parodactyl Só pegar melee Nossa, mas Extrink Parodactyl Tá 4 turnos pra melhorar Pega a Gênese Pega um de cura, acho que é uma boa 3 motor solar e um de cura Só pra dar aquela moralzinha Troglodonte eu não perdi O oráculo também tá vivo ainda Salamandrilson Cadê a Salamandrilson? Eu perdi todas Então tem que pegar 3 e outra Do Regimento Anomáticos pra voltar Aí dá pra gente pegar Os dois daquele voador que tinha Por enquanto só esse aqui Pode pro level 3 esse aqui Já pra deixar no esquema as construções Tá sem cidade anões? Tá sem cidade anões? Aqui pode colocar Pra guarda do templo Vamos ver se os anões vêm Ou se os anões não Se o Gorok vem colonizar aqui agora Cidade Itza Porque aqui embaixo tá tudo salvo Casmurra até a morte Basta uma determinação inabalável Pra se manter vivo por séculos Habilidade passiva Aura de vigor Defesa corpo a corpo Mais 5 E resistência a ataques à distância Mais 5% Para os aliados em volta Boa noite Boa noite Aqui o cara desembarcou Sigo tentando fazer emboscada pra ele Preciso pegar ele emboscada pra matar esses projetos 40% 40% não é muito Mas Vamos tentar Aqui ainda não deu crescimento do level Pra você melhorar Me vindo pela esquerda aqui Vendo se tem a tropa do Kairos aqui Mas eu acho que tá de boa Últimos defensores estão vivos também Boa Cadê? Boa noite Pacto de inagressão com ele Vamos fazer aliança de defesa também Porque Aliança com o Elfo não dá hein Kroger Pô Aí você me quebra Só porque é você Eu vou deixar passar dessa vez Mas você me quebrou agora Vou pedir pra alguém me convidar pra guerra Contra o Teclas pra bater nele Sorte dele é que eu tô mais ocupado Que não tô pensando muito em bater nele agora Acho que foi todo mundo né Então Vamos lá Penúltimo turno antes do inferno até Amigos Literalmente Meu exército falei Vem emboscada E eu tava emboscada Ok vai Vamos lá Tá defendendo o Kairos Nem reforço Ainda bem que eu não tenho Nenhuma medida de lenta aqui né Pra ir emboscada Rezem por mim Temo pela minha vida Onde tá? Onde tá? Que emboscada é essa? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Você é o último, Mestre, Jakarta, Jakarta! Jakarta, 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 Jakarta! Schlanger, Jakarta, 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 Jakarta. O Lorde Crow aqui, dá uma bola de resistência pra galera Outra libertação de hits aqui Chegamos nos proletes deles, já é bom Jogo uma cura nesse carinha aqui Vamos deixar esse aqui em manhã dando Apertação de hits aqui Dessemerador aqui pegando com a gente Incinerador glorificado Tzint aqui E tem esses pequenininhos aqui também Eita Lord Krupp tá prendo pra caralho, meu deus Dá-se com essa pão Tá preso ali, velho Quinze de vida, meu deus Quinze de vida, Lord Krupp Nossa, velho, esse anti-grande, puta que pariu Esse anti-grande do Ido morreu Tomou só um cutuco ali dos caras aí Daqui a pouco ele volta aí É, acho que deu um F Sem Lord Krupp Só se vamos matar o Kairos também não tá nem um pouco fácil Tá, tá, tá Minha mãe Minha mãe Tzart 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 Vamo deixar esse cara aqui mani a dano Confia Nossa, muito projeto, muito projeto, meu Deus do céu Quem teve a ideia de botar esse mod dos erros rosos virar um monstro? Essa pessoa, pelo amor de Deus Ah é, fui eu F-Lord! F-Lord! O que foi a dano? F-Lord! F-Lord! F-Door dos meus soldados F-Lord! F-ACT! F-Door dos meus soldados A última! A última! É isso! A última! A última! A última! A última! A última! E lá vai mais um exercito, tudo pelo plano! Tudo pelo plano, confia! Vou levar esse cenário depois de ficar comigo! Vá! Vá! Tô perdendo troca, mas ele também já perdeu algumas boas aqui já, velho! Vá! Morre o encenador! Morre o encenador, beleza! Vá! 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 Em três segundos eu tenho mais um bichinho, hein? Vá! Vamo lá, eu confio na virada, vocês confiam na virada? Meu deus, apareceu 800 horrores as vezes aqui Estimulado do Eiffel Vamo lá, eu não tenho ironia, eu dou limpeza Minhaνη do Arquiteto Vamo lá, eu não tenho freio Vamo lá, eu não tenho freio Ao único lugar, eu não tenho freio Aliás, eu não tenho time Sobre o inimigo Sobre-se Aquele lugar Aliás, eu não tenho time O que ele está derretendo? Esquece ele. Meu general está preso. Help, Leon! Infelizmente, vai de base. Nosso cara teteou o sábio. Doutou bravamente. A menos que você conseguiu salvar ele. Mais o Laminadonte, por que não? Morreu bravamente, amigo. Mais uma sala evada de espinha. Agora ele para cá. Fala! Fala! Vá! Vá! Rapaz, campeão aspirante é uma marca que não bate, o defeito dele Se matar esse Wormoz pra mim já tá muito bom Se matar 3 Como que tá vivo ainda? Tem 5 Corra amiguinho, corra por sua vida Tem 6 Tem 6 Só matar Mas o foda foi emboscado, emboscado, emboscado Aí fodeu tudo nosso rolê Quem que vai substituir o TT Que morreu bravamente em combate Pois não, Crooker Nessa militar... Não, não, defesa tá boa, acho Por hora Afinal se eu tacar lentes com elf, não sei pra onde você vai me arrastar, né? Quem que é o próximo aqui Lagartuchos Ok Ele não me atacou de novo por causa da guarnição Os imortais são tão bravos que eles mataram centenas de cavaleiros lobos miliais e só perderam 6 Bom, eles são imortais Bom, eles são imortais, né? Ok O que que você quer, amigo? Declarar guerra, eu nem sei onde você tá, mano Servos do Mastin Servos do Mastin, esse que eu já vi, já Pode... Ir atrás da placa Tá, quem vai substituir É... Pode ser você O Senhor Crooker foi ferido É, mas aí foi meio burro a sua parte, ficar do lado da guarnição, né? Você não vai lutar aqui, eu sei que você não vai. Não é louco? Pode colocar aqui... Força da arma? Pode ser. Aqui também. Só deixa eu pegar o nome desse aqui, que é... Lagartuxos. Fora que minha horda volta do zero, né? Então, de boas. Vou ficar escondidinho aqui. Fora que tá tudo machucado as coisas aqui, vai gastar... Um turno a mais pra recrutar. Eu não acho que isso. Pode ser que ele tente me emboscar no próximo turno, mas... Vamos confiar aí, né? Na proteção dos antigos. Vitória contra a Tzint. Por enquanto, mas apenas por enquanto, o mundo permanecerá igual. Contudo, o grande conspirador nunca vai parar de ter mais esquemas inescrupulosos. Conquistou a vitória contra a Tzint várias vezes. E dando-se mais três voltar contra a facção Tzintianas para o exército. E aí, a gente vai perder o exército. A gente vai perder a facção Tzintianas para o exército. Ahn... Você... Ataca aqui. A gente vai perder a facção Tzintianas para os lagartos que eu vi ali que dá pra libertar e não libertei. Põe em reagrupar Aqui deve ter liberado pra gente melhorar as coisas, né? Tá, então Estamos pegando o quarto bastidote que faltava Striparodactylo Pode ser que seja interessante Mas acho que eu vou botar um Thunder Lizard se a gente fizer isso aqui, né? Esse é o poder de fogo que a gente precisa, né? E junto a isso Precisamos de Guarda do Templo No caso Esse vai embora Aí fica duas Guardas do Templo Três Corrigimento Enomado Sobra um slot E nesse slot eu posso colocar Talvez ele tenha que parodar, acho que ele pode destruir as torres pra mim Preciso de alguma coisa pra ficar seguro Aí eu tiro esses Dronglodont aqui pra não ficar com três Mas por enquanto pode deixar ele aí Tenta liberar o Regimento Enomado lá Tá, nós foram de base Vamos vir pra cá Na Rua Pek Você vem pra cá Eu vou só lembrar que eu ia recrutar o Coatio, né? Mas agora eu já lotei o Recrutamento Global, então esquece É, o Regimento de Salamandas eu vou colocar Inclusive, então, acho que é melhor cancelar Uma Guarda do Templo E cancelar esse daqui de cura Deixar só o outro, né? Aí fica o Regimento e a Guarda do Templo Falta Agora você Vai level 2 isso aqui Preciso pegar essas tropas pra você, minha É, pior que tá falando que eu tô violando fronteira Mas não deixa eu pedir essas tropas, então Fica esperando aqui no Regimento do Aliado Que a treta vai ser pesada nessa região aqui, no próximo turno Então o Nakai está exatamente onde ele precisa estar No turno seguinte já Pegar os devidos bônus aqui, né? Pega o Stegodont abençoado Que eu vou botar no exército do Zoom A gente já dá pra gente Ir populando esse exército aqui No momento do possível E aqui pega o Regimento do Saurio Vou botar o Saurio no exército dele Que aparentemente apareceu mais agora Pomposo Vamos botar esse daqui Ok Ok Ixi, vocês estão prontos, amigos? Em teoria, no próximo turno o inferno começa, né? Em teoria Vamos ver se a gente acerta dessa vez A gente confirmou o valor Tá 85 Embora não dê o aviso nenhum Ah, sério que eu peguei a emboscada? Tá brincando comigo Caralho, como o cara conseguiu pegar a emboscada? Eu não vou conseguir defender esse aqui Definitivamente não dá Posso tentar, mas Eu não tenho como matar os escolhidos do Escolhidos, não Ah, campeões aspirantes Então você vai de base, amigo Ainda mais os horrorosos Com um monte de horror azul Golu, legal Efe Não tem como Ganhar do cara que faz o plano, né? A gente tá seguindo o grande plano A gente tá brigando com o cara que faz esses planos Aí é foda Boa noite, Zang Boa noite Boa noite Boa noite, pensador Valeu pela presença aí Boa noite, Zang Boa noite 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 E aí, Bruno 85 o jogo, nada acontece feijoada, ai velho, só sei que nada sei, na moral. Não faz sentido isso. Essa era a última cidade do Tzint, né? Mais um guerreirinha, bravamente, pra tentar montar seu humilde exército em meio a esse caos, que infelizmente já era pra estar muito pior agora. E por algum motivo o jogo não quer me dar invasão, velho, eu não sei o que acontece, eu não tenho nada que desabilizar dessa porra, velho. Saco, mano. Cásmatoque, ô Lépido. Não vai caber aqui. Lépido. Ataca, velho. Para o seu Amor. Pega um Tzint. Pega um Tzint. Ah! Pega um Tzint. Um Tzint. Digo. Pega um Tzint. A gente confirmou aqui o turno que eu configurei, tá certinho, turno 85, não veio aviso nem nada, sei lá o que acontece A gente tem o Tegodonte Vem aqui, não precisa fazer nada Vem aqui Vamo pra cá Cuitax Vem aqui 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 Tlankslan e Tlakslan Nossa Tá sem cidade agora aí meu caro Passaralha Tá nada, tem cidade lá pra cima, tem 3 ainda Ele conseguiu me matar ainda, essa porra Vem aqui Jego, me dá uma invasãozinha, vem Por favorzinho Aparece que na campanha que eu joguei em off numa invasão pareceu normal Entendi nada. E eu não uso mod pra bloquear, velho. Pelo menos não tem onde eu sei, né? Só se for um mod que eu ativei, ele faz isso e tá escondido que ele faz isso. Só pode ser isso, velho. Não é possível toda campanha que eu tô jogando live não ativar a invasão? Qual que vai ser a graça do meu endgame? Eu vou até dar uma olhada depois da live aqui. Eu tenho quase certeza que não tem nada que mexa na invasão. Amiguinhos, apenas tristeza corre pelo meu corpo neste momento. Cadê minha invasão, velho? Rolou que a invasão já era pra estar vendo. Eu não sei se eu não estou louco de novo, velho. Brincadeira, hein? Até lá pelo menos eu... Ai, caralho! Toda hora que eu clico rápido eu tenho uma facção ali pra liberar, velho. Que ódio. Quando eu não tô olhando, eu tenho Skaven. Mas então é pra ter um aviso no máximo até o turno 113. Na verdade, 103. Na verdade, 114, né? Porque eu pedi o aviso 15 turnos antes. A gente não apareceu nada até agora, então. Então, a delírio a gente tá quase encaminhada aí, hein? A delírio a gente tá quase encaminhada aí, hein? É, mas a selva a gente tá quase purificada já, velho. É, mas a selva a gente tá quase purificada já, velho. Eu vou guardar os inimigos! E aí, velho! Põe o exército só pra construir coisas aqui. Põe o exército! Não se engane com ninguém! O problema é que o set não tá em guerra com ninguém. Eu vou passar massa aí tanto pra mim, velho. Vai ter invasão na Pirâmide Negra de Nagashi. Eu não quero nem um morto vivo perto pra ajudar ele. O que é isso? Terminando de bater na beletona eu vou subir na garagem, vou bater nos elfos. Defensores do grande plano... Eu tô achando até que eles tão montando pouco exército, por tanta dificuldade que eu já dei pra eles. Era pra estar com uma renda muito maior pra montar exército aí. O Sr. Crook voltou... Pode que eu peça daqui, se é que eu fiz isso aqui... Cadê você, Lord Crook? Você vai ficar com calanguinha aqui em cima, velho. Ah, acho que eu vou, né velho? Vocês acham que eu não devo bater nele? Ou eu vou direto pro Thorac? Que exército é esse? Só tem Ogro no bagulho. O Sr. Crook! O Sr. Crook! O Sr. Crook! O Sr. Crook! 100% de chance de emboscada, hein! O Sr. Crook! O Sr. Crook! Agora eu vou liberar, deixa eu compassá-lo. Não se preocupe! Aqui também vamos buffar os Sauros, naturalmente. Também que a Guarda do Templo é aqui. Vamos buffar a Guarda do Templo, estou com 4 nesse exército. Aqui, falta um turn para liberar o Thunder Lizard e vamos voltar a nossa incursão contra o Khaos, que está em pausa no momento. Esse daqui pode atacar a Tlanxla. O Abra está correndo de mim. Com razão, né? Vou libertar agora o Teto Echo. Grande Teto Echo, acho que ele não foi confederado, né? Não, ele está aqui ainda. Ai, o Calanguinho bonitinho. Você despertou, senhor irmão, que problemas tiram do seu sono? A segunda-feira tiram do meu sono. ... ... Trema um pavor. Aqui, força de projétil. É, amigos, acho que me resta bater no Cetra, velho. Aqui ainda é selva, então. Se ainda é selva, eu poderia libertar esses elfos também. Porque elfo também protege floresta, não sei se eles me ajudariam. Vocês acham que esses elfos vão me ajudar nas invasões? Liberta? Então vamos libertar. Como vassala, mesma coisa. É, mas elfo da floresta é gente boa. O melhor elfo é elfo da floresta. O último ponto eu vou colocar relâmpago para aumentar o tempo de reforço do inimigo. A gente vai precisar de sair no futuro. Pode colocar aqui, tanto faz, já coloquei tudo ali em cima. E aqui... Sua frase de efeito é hoje que ele bate um cagão? Mas eu não entendi a frase de efeito. Para quem que é essa frase de efeito? Quando o turno falta... Ah, não consigo ver. Para libertar os regimentos anormados. Hum... Ele não é indefectível? Nossa, o cara foi longe na piada. Meu Deus... Pois é, eu vou até encerrar lá e ir mais cedo, velho. Pois é, eu vou até encerrar lá e ir mais cedo, velho. Pois é, ao passar para a mente. 한 música de portable... 5000 metros... E aí... E aí... Amém. 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 Seguimos aqui para Kasabar... еп... Sabar, cassino! Vou libertar os vampiros aqui no Naif, né? Falar que a divina de proteção eu já li. Já vou vir pra esquerda e vou bater aqui nos humanos também. Bom, uma coisa não dá pra falar que eu não fiz nessa campanha, né, velho? Consegui arrisca o papel de andarilho, né? Porque eu andei pra caralho! Já vem pra cá que eu preciso repom o turn aí. Aqui pode colocar... Opção reduzida, mestre e reduzi a manutenção. Vou botar lança-ambar aqui. De novo. O lançador somberrante retorcido invoca uma lança de ambar fulgurante e arremessa o inimigo com uma pressão sobre-humana. Nunca gostei do tiro, até ver que dá pra meter 157 de defesa nele. Então você é o famoso combeiro, né? Bom, Thunder Lizard a gente tá de volta no game, hein? Eu tô com uma guarda do tempo, nem tanto, mas... Dá pra gente vir pra cá, ó. Aqui é o Cooler que tá vindo pra cá agora, né? Vamos atacar com o vassalo dele. Vamos dar um espacinho aqui com o Zoom, né? Porque eu não sei se ele vai vir pra cá, provavelmente ele vai vir. Não tá com um exército que é lá e essas coisas, mas... O Zoom ainda tá... No processo de recrutamento. Qual é o Senhor? Qual é o Senhor? Esse cara pegou o despertar de novo. Esse cara pegou o despertar de novo. E o Senhor Skrulk ainda tá vivo. Como que o Senhor Skrulk ainda tá vivo? Como que o Senhor Skrulk ainda tá vivo? Ele tem dois povoados, aonde? Ele tem dois povoados. Aonde? E você não tá com o Skiven, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ah, é aqui, velho. Esqueci dessas ilhas, velho. Eu tinha até falado delas e esqueci. Já vou pra lá, velho. O que é o Zix? Que é o Zix? Zillap! O Zix... Cê quer ver já li também. O já li também, o Orgulho de Yo wreckar Moon. Chega agora, então, o plano aí pra cima do... O... É porque vai ter que pegarei Bregonia também, né? E vou colocar aqui As curas de carne Músculos de aço e presas afiadas Reforçadas por uma curaça forte e flexível Torna o Kroxigor quase indestrutível em batalha Reciência física 10% para unidades de Kroxigor E Kroxigor sagrado Ok Aqui, pode colocar Aqui Melhor esse daqui, sei lá Level 3, show de bola Só de prontidão aqui para os eventos futuros que virão Nove turnos ainda para poder libertar um exército para avançar Ele está com aquele exército parado na capital dele ainda Aqui para baixo Não, ele andou Agora para onde ele andou Porque aqui não tem inimigo para você Sei lá onde que ele meteu os ardeiros Não vejo em lugar nenhum Mandar embora ele não manda, então Muito estranho Imaginaria que ele teria vindo subir aqui para bater alguma rebelião, talvez Mas Nem isso Você está com o exército ainda, amigo? Aparentemente Acho que ele não tem exército, então O que ele fez com o exército, amigo? Porque o regimento está em cooldown, né? Quando o regimento morre, é dez turnos para ele voltar Eu acho, meu para fora Então eu acho que ele vai ter doença Eu vou achar um monte de rapida Quase totalmente salvo, né? Sem paz, amigo. Sem paz. Só haverá paz quando não houver um sangue quente na luz inteira. Negócio brutal, todo mundo ganha dano de arma. Sai da frente, Volkumar. Mano, Volkumar o Severo, que veio até os desertos para pegar os livros de Nagashi, para selar eles, está de aliança com os seguidores de Nagashi, se perdeu. Se perdeu no objetivo, amigo. Deve morrer. Falando nele, ele aí. Mas eu sei porque ele declarou aliança no seguidor de Nagashi, porque ele fica brigando com o Cambry. Aí, como ele fica brigando com o Cambry, ele ganha relações diplomáticas com o Arkham, por causa disso. Se perdeu. 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 As Telefiedens. As Telefiedens. Vem até aqui para a gente tentar emboscar essa reserva da Evelyn Pode andar em marcha aqui, não tem mais ameaça aqui não É só finalizar mesmo E aqui precisa reduzir bastante ainda o tempo de recrutamento das paradas O crescimento está embaçado aqui Full stack de Krox Gordo e Krox Gordo e Krox Gordo Ah, é rápido porque não tem que construir nada, né, Evelyn Tem que ficar cuidando de cidade, é só mexe exército e passa turno Mexe exército e passa turno Tem que defender cidade Campanha de Horda tende a ser rápida mesmo Pois é Tudo que o Nakai precisava para ficar divertido era isso É a renda dele ser utilizável pelo menos Não seria impossível você bancar dois exércicos Nakai Só acho um saco esse negócio para recrutar global Mas enfim É um jeito de segurar o poder da facção dele É, não acabou, né, porque o Homem-Esfera continua sendo Horda, né Ok, Nakai É, eu poderia tacar você, mas eu vou para o Sudenburg Vou ficar trabalhando o seu psicológico, o Volkmar, para testar ele Mano, minha renda é 140 mil, o tesouro está 141 mil, viu Kanata, minha renda é 140 mil, oonder увixé Que faz parte dos inimigos, você atende o T-Is� Tyson? Pelo menos pé Mas que pode dilheir a sua porta Então levado nada Você cumpre nosso Isso faz parte dos inimigos Aparentemente voltou a guarda do templo Falta dois turnos pra Salamandra Só pavimentando o terreno em volta Enquanto isso O zoom aqui dá pra gente recrutar mais Uns três desse E agora dá pra recrutar a guarda do templo Agora tá realmente possível Você vem vindo pra cá Bregone Aqui eu acho que dá pra gente recrutar também Os caracos seguros depois Três turnos Acho que dá pra reduzir mais Tá no máximo já a redução Então tá Vai ser bom quando eu terminar de pesquisar um negócio Que eu reduzi o recrutamento em menos um ali Global Na verdade menos dois Que aí praticamente vai ser quase tudo instantâneo Pra montar Mas por enquanto é esse sofrimento Então eu espero abrir espaço aí Se vocês vieram depois não dá pra chegar sentando na janelinha ainda Não, mas não vem exatamente Pelo que eu entendi agora do que tá acontecendo Não vem exatamente no turno máximo Ele vai vir em algum momento Entre o turno 85 e 119 Em algum momento Entre esses turnos E 15 turnos antes de vir Ele vai me dar um alerta Então até o turno 114 No máximo Eu tenho que receber um alerta Que vai vir a invasão É o último momento pra ganhar o aviso Se vier no turno 104 Vai vir no turno 119 Não tem como passar disso Pelo que eu entendi Vamos lá Eu vou seu alerta E aí 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 Não demora nada A gente tá jogando dois dias aqui Estamos no turno 90 Tudo bem que durante a semana vai ser mais lento Porque eu faço live curto Porque é o que dá pra fazer Mas dois dias jogando e estamos no turno 90 Tá tranquilo Partindo para o ataque O fervor de seus grandiosos guerreiros saúdos E combater os agentes do antigo inimigo é admirável Mas parte das suas tropas está começando a pirar o fanatismo Mas pode causar erros que darão mais espaço Para o caos das sagradas selvas e cidades templos da lustria A imprudência está de acordo com o grande plano Ou é melhor os maios socializados slams incentivarem mais cautela dentre os soldados É, reposição não dá pra perder não Acho que nem eu precisava lutar com você Seu exército não tá forte Olha que exército patético Dá até pena Sai daqui Só passar o carrinho Severamente morto Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo Pode fazer frente a um exército superior Derrotou o voo com o Marvel Severo Ataque e defesa corpo a corpo Mais três para a infantaria Do exército Ih, Flush Seita de Sigmar, né Vai de base Tá aqui você Ate vai atacar aqui E aí, Shardec Escudo mutilador Esse escudo é mais uma arma que uma proteção Com suas pontes farpados, permite ao portador Retarear e perfurar os oponentes Armadura mais cinco, ataque e defesa corpo a corpo 5 e 3 Ok Você vem para cá Última cidade do rapazinho aqui Audacioso, esse que eu já li várias vezes Guard Glyph também Vamos ver se é uma emboscada que vai dar bom O que mais que eu pegaria para esse exército Eu tenho 8 balistas, 2 maquinas dos deuses Acho que mais maquinas dos deuses E por último Um Thunder Lizard Provavelmente Se bem que eu vou precisar de mais Thunder Lizard na parte de baixo Ah, mas lá já tem exército pré-definido que eu quero montar Então provavelmente vai ser aqui mesmo o Thunder Lizard Para brigar contra o caos Tá tranquilo Instintos reptilianos Mas considerar friamente o alvo por 1 segundo Antes de desferir um bom ataque rápido e feroz É a marca de um réptil Força da arma mais 10% Bônus de vestida mais 15% Aqui vamos para... Bred doente que os Skavings pegaram né Quem chamou esses Skavings? É isso É isso Pode melhorar esse aqui para reduzir o custo de refrutamento Embora o dinheiro está... Decolando na facção Sem nenhum exagero Que sofrimento montar exércitos Toxinas da selva Na flora da selva habitam os olhados microscópicos dos homens lagartas na guerra incessante Possibilita ataques de veneno Bom bom Eeeeeeeeeee Vamo lá Vamo lá Literalmente passar o carrinho né Com o Thunder Lizard É isso que eu espero que vocês façam O MAZAMONI O MADAMONI E ai meu bom Como você está aí em cima? Daqui a pouco eu cheguei para te ajudar que a Lúcia tá precisando mais ? Eu acho que eu achei o exército dos meus aliados. Sem brincadeira, dá uma olhadinha no mapa ali, veja se vocês detectam onde ele tá também. Acho que eu encontrei. Do meu vassalo na verdade né. É, eu achei onde ele tá, acabei de ter certeza. Eu não tinha percebido. Isso aqui é dedicação velho, olha. Vou mostrar pra vocês, caso vocês não tenham encontrado ele ainda. Tá aqui ó. O bicho tá aqui no Piratas do Caribe, velho. Olha aqui, ele começou desde aqui. Ele passou por aqui, veio pra cá, veio daqui, subiu aqui. Ele atravessou tudo isso aqui ó, o Grande Canal. Meu Deus, velho. Que dedicação, velho. Eu só vi a linha do mapa e falei, ué, eu não fui ali, velho. Por que 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 tá revelado isso aqui? Eu não vim aqui? Eu vou olhar aqui, por que que tá revelado isso aqui? Eu não vim aqui? Eu não vim aqui. Não dá pra alcançar ele ainda. Toptoptopt. Ele brincou com a minha face. Não tô me dizendo... Não tô me dizendo... Não tô me dizendo... Não tô me dizendo... E aí! Graças a Deus! É isso... É isso... É isso? É isso... O que é isso? O que é isso? que falta aqui, eu falei que ia colocar o Thunder Lizard né, vou pegar o 8 então tá de boa. 4 que o turno zero do Zoom tá pronto, finalmente. Ok, pode melhorar essa bagaça aqui. Passa. Meia-noite já, hein. Só mais um pouquinho aqui e por hoje é só. É que o templo dos Homem-Lagarta é tipo os Protoss do StarCraft. O negócio vem teleportando por prisma de dobra. Ah, noite completa só amanhã, porque aí faz 50 e 50 e dá um dia. Uau! 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 Vai ser muito bom que o meu vassalo vai chegar aqui e não vai ter mais exército e também não vai ter mais inimigo. Uau! 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 Espada de Kain conquistada. Tem uma do Finn. O Agui fracassou. A busca da frustrada. E antes de bordelô foram de base. Ok. Torre Negra de Arkham. Adeus. A dor ali tivesse um vassalo mais forte aqui em volta dessa pirâmide que eu vou precisar, mas... Infelizmente, não vou ter. Infelizmente, não vou ter. O Incursor da Tumba. Esses salões estão cheios de riquezas, glória e glória para os corajosos conquistadores. Conflictou vitórias sobre os Reis da Tumba várias vezes. Lênis, mas sim, problema com os Reis da Tumba. Tá. Se você perder uma batalha acaba a campanha? Não, porque eu tenho vários exércitos. Se eu tivesse um só, sim. Tá, vamo aqui. Vem que você, eu já vou começar a mandar lá pra ajudar o Mazdamundi. Aparentemente, ele tá precisando de uma forcinha lá em cima. Vem que você! Aqui tem um full stack, né? Voltou um exército pequeno aqui. Derrota corajosa ainda. É, gente, eu vou deixar pra fazer essa batalha aqui amanhã. E é isso, porque eu sei que o lojo vai demorar pra caralho. E é isso, o projeto tá ótimo já, né? Então, eu vou mandar uma raid lá no Arcanthus, hein, velho? Sei que tem uma galera que acompanha o Arcanthus aí, né? Então, eu vou mandar uma raid lá nele. Gente, muito obrigado aí todos pela presença, pela preferência do live de hoje. Até amanhã aí e é nóis!